Agora então, vamos aplicar esse cálculo aí, entender como está funcionando, porque é assim que vai cair na prova, ok? Trouxe aqui então uma questãozinha para vocês. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí, vamos bater um papo sobre solução tampão? Então, Araninha, eu sei que solução tampão é um tema que assombra muita gente aí na química, e quem não é da química também, né? Mas o nosso papo de hoje, ele está vindo para desmistificar um pouco o que é uma solução tampão, a gente entender para que ela funciona, e conseguir fazer aí uns exercícios sobre isso, para quando aparecer na prova, a gente mandar bem, belezinha? Mas antes de começar a falar da solução tampão, eu tenho aí duas dicas para vocês. A primeira é que, além desse vídeo de solução tampão e vídeos de química, né? A gente tem preparado vídeos de várias matérias para vocês, cálculo, física, entre outras. Então, Araninha, para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que aí quando você faz isso, você fica sabendo aí das nossas novidades, belezinha? E a dica 2 é sobre os nossos resuminhos. Se você chegar aqui e clicar no link, na nossa descrição, desculpa, vai encontrar um linkzinho onde ele vai te levar para diversos resuminhos que nós preparamos aí para vocês, belezinha? Mas o papo agora é solução tampão. Os outros resuminhos, a gente olha lá no link depois, belezinha? Vamos lá. A gente começa o nosso papo entendendo para que serve uma solução tampão. Cara, uma solução tampão, ela é utilizada para a gente manter o pH de uma solução constante, tá bom? Então, se eu tenho uma solução tampão e eu faço alguma perturbação lá, dissono um pouquinho de ácido, um pouquinho de base, vai acontecer várias reações e cadeias que não vai deixar que o pH daquela solução oscile muito, tá bom? Então, ela serve para isso, para manter um pH constante ou pelo menos oscilar muito pouco. E como a gente prepara uma solução tampão? Ela vai ser sempre parada com um par, que é um ácido fraco e o sal correspondente desse ácido fraco. Também existe a possibilidade de ser uma base fraca com o sal correspondente dessa base fraca. Mas, usualmente, a gente faz para soluções tampões com ácidos fracos, mais o seu sal correspondente. Vamos exemplificar isso. Por exemplo, aqui eu tenho o nosso ácido acético com o acetato de sódio. O ácido acético é o nosso ácido fraco. O acetato de sódio é o nosso sal correspondente, que é um sal de ácido acético. Então, com isso, galerinha, a gente tem aqui uma solução tampão. Outro exemplo, agora para a gente ver de uma base fraca com sal correspondente, eu trouxe aqui o hidróxido de amônio, que quando ele é misturado com N-água 4Cl, que é o nosso cloreto de amônio, ou seja, aqui a gente tem a base fraca, o sal correspondente. A gente também vai ter uma solução tampão. Belezinha? Agora, vamos entender como funciona essa solução tampão, que ela consegue manter o pH constante. E vamos usar o exemplo do ácido acético para a gente conseguir fazer esse esquema. Por exemplo, aqui eu tenho uma solução que eu tenho ácido acético puro. O ácido acético mais água, ele vai se dissociar em H3O+, mais o íon acetato. Belezinha? E agora eu tenho uma solução de NaOac, que é acetato de sódio. Quando eu boto o acetato de sódio em água, ele vai se dissociar em Na+, e acetato. Belezinha? Então, vamos lá. Eu misturei um ácido fraco e um sal correspondente, eu estou tendo essas duas reações lá acontecendo simultaneamente. Belezinha? Aí que vem uma coisa. O acetato de sódio, o acetato, desculpa, o ânion acetato, ele também vai sofrer uma reação com a água. Ele consegue reagir com a água, formando ácido acético e liberando íons hidroxila, OH-. Belezinha? Então, o ácido acético vai liberar H3O+, mais acetato. O acetato de sódio vai liberar Na+, mais acetato. E o acetato com a água, ele pode formar ácido acético, de novo, mais OH-. E uma outra reação que a gente tem que considerar aqui é a da hidrólise da água. Belezinha? Essa reação 3, a gente fala que é a hidrólise do sal. E essa reação 4 é a hidrólise da água. Então, a gente vai ter todos esses processos aí acontecendo simultaneamente. Belezinha? Aí, agora, eu vou perturbar o meu sistema. Como assim? Sei lá, eu vou pingar um pouquinho de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, galerinha, ele é totalmente associado. Ele vai ter essa reação aqui. Belezinha? E a gente sabe que ele é um ácido forte, muito forte. Então, quando eu adiciono ácido sulfúrico nessa solução, a gente vai começar a aumentar muito a concentração de H3O+. Ok? Então, com a adição do ácido sulfúrico, eu vou pintar aqui de azul, eu aumentei a concentração de H3O+. Aqui. Belezinha? Quando eu faço isso, eu começo a deslocar o meu equilíbrio nesse sentido aqui, ó. Para a esquerda, para formar o meu ácido acético. E quando eu faço isso, se eu estou deslocando para cá, a minha concentração de acetato, ela vai estar diminuindo. Belezinha? Ó, o azul foi o que eu perturbei, tá bom? Eu coloquei mais H3O+. Agora, em vermelhinho, eu estou marcando o que aconteceu em cadeia depois disso. Ok? Tá. Se eu diminuir aqui a concentração de acetato, o que que vai acontecer? Se eu estou diminuindo aqui a concentração de acetato, esse acetato está igual a esse aqui. Então, também estou diminuindo acetato aqui. Belezinha? Se eu estou diminuindo acetato aqui, esse equilíbrio, ele vai começar a vir para cá, para tentar reestabelecer. Então, com isso, ela vai começar a subir também. Ok? Se eu estou subindo aqui minha concentração de acetato, eu também começo a deslocar o meu equilíbrio para cá. Ok? Então, eu começo a formar mais ácido acético e mais OH-. Opa! Repara que, quando eu taco mais ácido, eu começo, então, a aumentar minha concentração de OH-. E se eu tacasse uma base? Cara, seria a mesma coisa se eu aumentasse aqui, eu teria todo o fluxo ao contrário para aumentar minha concentração de NH+. A gente tem que pensar que tem equilíbrios múltiplos acontecendo. Então, qualquer perturbação que eu faça, ou seja, atacar um ácido ou uma base, esses equilíbrios vão começar a se deslocar para um lado e para o outro, a fim de sempre equilibrar. Então, a gente tem que pensar que são reações em cadeia que estão acontecendo ali. Então, por isso, o pH se mantém mais ou menos. Ok? E agora, a gente vai saber como, então, a gente calcula o pH dessa solução tampão. Isso aí é uma pergunta importante. Então, Aralinha, vão ser duas formulazinhas que a gente vai estar sempre aplicando. Para ácidos, ele vai ser igual ao pH, vai ser igual ao pKa do ácido, mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Ou seja, com uma mesma mistura de ácido e sal, dependendo da concentração, eu consigo chegar em pHs diferentes. Belezinha? Porque o pH é dependente tanto da constante de acidez do ácido, como da proporção sal e ácido. E para a base, galerinha, a gente vai ter uma reação análoga. Sendo que, ao invés de calcular o pH, a gente vai calcular o pOH. Ao invés do pKa, a gente vai ter aqui o pKb. E ao invés daqui ser a concentração do ácido, a gente vai ter a concentração da base. Belezinha? Agora, então, vamos aplicar esse cálculo aí, né? Entender como está funcionando, porque é assim que vai cair na prova. Ok? Trouxe aqui, então, uma questãozinha para vocês. Ok? Enquanto vocês vão lendo, eu vou dizendo aí, né? Vão lendo aí, já refletindo, né? Eu vou dizer para vocês, se vocês estão gostando desse vídeo, galerinha, não deixe de dar seu like aí para a gente. Porque a gente está vendo que você está gostando, a gente vai produzir mais vídeos parecidos com vocês. E como eu falei, não só vídeos de química, como cálculo, física. Então, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para ficar sabendo aí das novidades, tá bom? E vale a pena também se olhar lá os resuminhos também, que tem o link aqui na nossa descrição, para você também dar uma revisada nesse conteúdo, acabando esse vídeo. Ok? Já leram aí agora a nossa questão? Vamos ver, então, o que ela pede, né? Vou ler agora com vocês. Verifique se uma solução tampão é efetiva comparando a variação de pH ao adicionar 1 ml de HCl 10 molar em 1 litro d'água ou em 1 litro de uma solução tampão, onde a concentração do sal e a concentração do ácido é de 0,1 molar, né? A mesma concentração. E o pKa é 4,76. Ok. Vamos começar, então, calculando a concentração aqui de quando a gente pinga 1 ml de HCl na água. Belezinha? Vamos lá. Então, passo 1, a gente vai calcular aqui a solução de pH na solução A. Antes de calcular, vamos lembrar, a gente está pingando isso em água, ok? E o pH da água... é 7. Belezinha? Então, vamos guardar essa solução aí. Agora, vamos calcular o pH que ficou quando a gente pingou aí a nossa solução. Então, vamos lá. A gente falou, na verdade, o problema falou, que ele pingou... Vamos calcular o quanto de HCl ele pintou, o número de mols, ok? Ele pingou uma solução 10 molar, ou seja, 10 mol por litro, belezinha? E ele pingou 1 ml, que isso é igual a 1 vezes 10 a menos 3 litros. Isso aqui é igual a 1 ml. Belezinha? Fazendo esse cálculo, ele pingou, então, 0,01 mol de HCl. Ok? Tá. O HCl é um ácido totalmente associado, então, o próximo passo é calcular a concentração de H3O+. Então, foi 0,01 mol, que foi o que ele pingou, em 1 litro. Então, a concentração dele vai ser 0,01 molar, ok? Próximo passo, então, é calcular o nosso novo pH. O pH, então, é calculado por menos o log da concentração de H3O+. Ok? Isso é a fórmula do pH. Então, isso vai ser menos o log... Só uma coisinha, 0,01, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 2 molar, tá bom? Então, isso vai ser log de 10 a menos 2. Propriedade de log, a gente consegue jogar esse 2 para cá. Log de 10 vai ser 1. Então, o pH vai ser 2. Opa! Repara que quando a gente adicionou, então, 1 ml dessa solução, o pH foi de 7 para 2. Ele caiu em 5 unidades. Belezinha? Agora, vamos ver qual o pH inicial da solução B. Como eu falei, a gente tinha uma solução tampão, né? E ele falou que o nosso pH... Ele deu, na verdade, o nosso PKA, a concentração do sal e a concentração do ácido. Então, a gente precisa só jogar na fórmula, né? Então, isso vai ser o pH, vai ser igual a 4,76, mais o log. A concentração do sal que ele deu foi 0,1. A concentração do ácido foi igual, ok? Com isso, a gente fica com o log de 1. Log de 1, galerinha, é igual a 0, ok? Então, o nosso pH inicial é 4,76, ok? Do nosso tampão. Agora, vamos ver o quanto ficou depois que eu mergulhei aí a minha... Eu pinguei meu 1 ml. Só lembrando, lembra que a gente adicionou... Vou botar aqui. A gente adicionou de ácido, foi 0,01 mol de ácido. Belezinha? Então, quando a gente fez isso, a gente desloca o equilíbrio do sal para o outro lado. Então, aqui, na verdade, vai ficar o 0,1 inicial, menos o quanto a gente pingou do ácido, que é o quanto a gente deslocou, que foi 0,01. Então, depois da adição, isso aqui ficou 0,09. Belezinha? Vou botar aqui, rosinha. Já o ácido, a gente tinha inicialmente 0,1. A gente adicionou mais ácido, então aqui a gente vai somar. E isso vai ser igual a 0,11 do ácido. Substituindo na fórmula, então, agora, galerinha, o nosso pH vai ser o pKa, que é 476, mais o log de 0,09, que é a concentração do sal, mais 0,11, que é a concentração do ácido. Belezinha? Quando a gente calcular isso, a gente vai encontrar que o pH é 4,67, ok? Se você lembra lá do passo anterior, o pH estava 476. Agora, o pH está 4,67, ou seja, a gente só alterou 0,09 unidades de pH. Lembra que na letra A a gente achou que era 5? Viu como a solução tampão funciona? Então, galerinha, esse vídeo te ajudou? Responde aí. Se inscreva no nosso canal, dê seu joinha se gostou aí do vídeo. E também vale a pena olhar nossos resuminhos para dar uma revisada nesse conteúdo, agora que esse vídeo acabou, tá bom? Um beijo, pessoal! E também vale a pena olhar nossos resuminhos para dar uma revisada nesse conteúdo.